Oi gente, voltei! Acabei de gravar um vídeo sobre como fazer arroz na panela de pressão elétrica Foi o meu primeiro vídeo e já fiquei assanhadinha, então eu vou gravar a minha mistura agora, tá? Eu vou fazer linguiça com batatas Esqueci de escorrer a batata Então, eu vi carne com batata, outras coisas assim, eu vou seguir o mesmo princípio Vou colocar azeite Um pouquinho só pra dar um gostinho só Esse bico não sai muito Vou colocar alho Eu tô colocando esse de pote aqui Porque eu não triturei, eu vou triturar alho fresquinho na hora Mas eu não triturei, então tô usando esse, mas claro que alho fresco é melhor, né? Não tenho cebola, acabaram todas as minhas cebolas infelizmente Senão eu colocaria aqui também Aí eu tô colocando linguiça fresca aurora e linguiça defumada Misturando aqui Misturando aqui Misturando aqui E batata Misturando aqui Sempre coloco Sempre coloco cominho nas coisas Como eu não gosto de pimenta, a gente coloca pimenta também nem tudo, né? Duas folhinhas de louro Duas folhinhas de louro Um caldo de carne Também gosto Vou pôr um sazão verde Nanaltiano Nanaltiano As batatas Mas acho que eu não vou colocar tudo não, tá? Porque já tem... A linguiça já tem sal, né? E... Aí já coloquei o... Eu vou colocar a cebola que Deus quiser Vamos lá Depois eu conto Cheiro verde Esse minutinho é o fresco Senão eu colocaria o fresco mesmo Então vai esse mesmo Vai dar uma... Uma graça no negócio Mistura bem Ó que gostou Tá bonito Quer ver? Ó Tá bem bonitão Legal Agora eu vou pôr um pouquinho de água Essa panela aqui é legal Que você... Dependendo do que você for fazer Você não precisa de água Legumes mesmo Pelo livrinho de receitas dela Não vai água nenhuma Inclusive diz que é grande vantagem, né? Porque... Por não precisar de tanta água Conserva mais as vitaminas dos alimentos, né? Eu vou colocar Eu vou colocar porque eu quero um molhinho Quero um molhinho e tal Tem o... O caldo de carne aqui Então... Vou colocar Aí ficou lindo Espero que fique gostoso Vou mostrar de novo Ó... Como tá legal E aí... Vamos para o que interessa Essa posição fica boa pra câmera Mas ruim pra mim, tá? Deixa eu virar só um pouquinho Aqui... Aí... Encaixou Fechou Fechou aqui Virou Pôs na posição correta Aí eu vou usar o ciclo carnes 15 minutos Apertou Foi Ó... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo do arroz Quando ela fica assim Ela tá aquecendo A pressão... Quando ela começa a fazer pressão Aí vira um P aqui E começa a contar o tempo No caso do refogar Ela fica o tempo todo assim Porque ela não faz pressão no refogar, tá? Ela conta os 5 minutos do refogar Fazendo isso daí Mas as outras funções que tem pressão Viram P e aí começa a contar o tempo Então, primeiro ela aquece e tal Aí quando tiver um Pzinho aqui Vai começar a contar o tempo E... Depois eu volto pra mostrar como é que ficou E dizer se ficou gostoso, né? Valeu! Voltei A panela apitou Agora aperta Aquece e cancela Solta a pressão O cheiro tá muito bom O Alan também acha Não é Alan? Sim? Aquece e cancela 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 Hum... Cheirou gostoso Não cheirou? Não cheirou? Sim? Sim O cheiro está ótimo Você tá tímido? Um pouco Um pouco Olha Agora eu e o meu sobrinho Alan Vamos ver se deu certo a mistura Soltou O arzinho Abre Hum... Tá fervendinho Ó Olha lá O cheiro tá muito gostoso Ó Batata desmanchando Ó Se quiser mais durinho tem que deixar menos tempo Acho que uns 10 minutos Que aqui ela ficou uns 15, tá? Então é isso Esse é o nosso almoço de hoje Obrigada E até a próxima Beijo